Vamos então dar início a uma nova série dedicada a um mestre português. Estamos a falar do mestre internacional Luís Santos. Luís Santos nasceu em 30 de julho de 1955. Tive o prazer de o conhecer pessoalmente quando ele veio a Ponta da Olhada participar num Open Internacional. Na altura eu fazia parte da direção da Associação de Xadrez da região autónoma dos Açores e ajudei a organizar esse Open e depois tive o prazer de o ver também, de dar uma palestra sobre xadrez escolar, que aliás é o que vocês estão a ver na imagem. É curioso que vocês, aqueles que gostam de seguir o canal, sabem que eu quando faço estas séries dedicadas a matchs nacionais normalmente começo por partidas mais recentes e depois vou andando para trás no tempo. não é uma regra inquebrável, mas é o meu procedimento normal. Então quando eu fui à procura de partidas do mestre internacional Luís Santos, a primeira partida interessante com que me deparei foi uma partida que ele jogou contra um amigo meu que vive aqui nos Açores, o professor Nunes Sá. Então sem mais delongas, vamos ver esta partida que Luís Santos jogou de negras contra Nunes Sá. Estamos a olhar para o tabuleiro, estão decorridos 13 lances e são as brancas a jogar, ou seja, Nunes Sá. Ele aqui devia ter jogado qualquer coisa tipo cavalo de D para C3 ou C4, mas ele cometeu um pequeno erro. Ele jogou bispo para D2. Se vocês quiserem pausar o vídeo e tentar descobrir qual foi o tático que Luís Santos jogou nesta posição, façam-no agora. Já encontraram, o tático é relativamente fácil. Cavalo por E4. O cavalo não pode ser capturado com a dama porque está defendido pelo bispo negro de B7. Sendo assim, Nunes Sá capturou o cavalo com o seu peão de D, só que depois as negras recuperam o material com dama por E2. Vamos saltar agora para o lance 28. Aqui, Luís Santos joga dama para D5, ameaçando o checkmate em G2 e Nunes Sá defende o mate tapando a diagonal com o cavalo para F3. Um ataque duplo, E4. Ataca o cavalo em F3 e ao mesmo tempo ataca o bispo em C3. Mas as brancas ainda se podem safar, trocando o bispo em G7. E é isso que Nunes Sá faz bispo por G7, rei por G7 e agora Nunes Sá continua com o cavalo atacado. Mas ele decide capturar o peão em A7 porque a captura é feita com check. E até aqui tudo bem. Este lance é o lance recomendado pelo computador. Dama por A7. Check. Talvez Nunes Sá não tenha visto esta resposta aqui. Torre para B7. E as brancas estão com um problema. Tem o cavalo de F3 atacado e tem a dama atacada. No entanto, nada disto seria problemático se Nunes Sá tivesse encontrado a resposta. Dama para A1. Check. Colocando a sua dama a salvo. E depois de rei para G8, ainda melhor do que fugir com o cavalo, seria colocar uma das torres, preferencialmente a torre de E, em D1. Com vantagem. Porque a torre negra em D8 está condenada. Mas Nunes Sá provavelmente, isto foi uma partida rápida, provavelmente já não com muito tempo. Depois de torre para B7, ele não viu o lance e jogou dama para E3. Sendo que o Luis Santos capturou o cavalo em F3 e as negras já têm vantagem decisiva. O jogo terminou pouco depois. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Fiquem tendo mais publicações sobre o mestre internacional Luis Santos. E até a próxima. Fiquem tendo mais publicações sobre o mestre internacional Luis Santos.